Música A equipe aqui que trabalha com o Leandro das Vacas nos falou Começa os trabalhos 3 horas da manhã e vai até 5 horas da tarde Só lhe é liberado as equipes aqui que trabalham no curral, ó Após a lavagem aqui de todo o espaço da ordem, deixar tudo limpinho Pra amanhã começar a treinar É um serviço diário, pesado, né, de muitos esforços E uma grande responsabilidade pelos profissionais que trabalham aqui na vacaria É a ordem aqui da fazenda Muito bom, muito bacana conhecer essa ordem aqui Música Vamos conhecer aqui o local onde o leite é armazenado, né 4 mil litros de leite cabe dentro desse tanque aqui Dizem que dá pra em torno de 2 a 3 dias Tambuzão de 4 mil litros de leite É muito leite É, meu amigo, investimento muito grande Produção alta Aquele local aqui é a ordem industrializada, né Nós temos aqui Nós temos aqui Uma ordeminha E 8 vacas são atendidas simultânea Até a vinda de mais 4 Pra substituir as 4 que já foram tiradas Sala de ordeminha pra 8 vacas Com 4 conjuntos Gente, aqui é alta produção aqui na fazenda Ó, siluzinho e as fórmulas da ração Né, a mistura de todos O nutrientes É a mistura de todos os produtos, né A mistura com milho também O sal também, sal mineral também é colocado aqui Sal puro E assim é feito E assim o farelo tá pronto aqui, ó Farelo de milho Ração Proteínas E haja leite, né, Balão Meu amigo, não é brincadeira não, viu Depois disso aqui tudo preparado O gado come, meu amigo E haja leite, viu Não é à toa que a fazenda produz 500 litros de leite diário O investimento é grande, lógico Mas, graças a Deus Que diante de muito trabalho A produção A gente vê isso aqui Resultado bem positivo De todo o trabalho Dentro de tudo isso aqui